Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Domingo. Nesta sexta-feira temos como manchete o acordo feito entre a Câmara de Braga e a Conferaria do Bom Jesus, ontem que teve como objetivo salvaguardar e valorizar o santuário. Também com grande destaque temos a Gala Galardões, a nossa terra, que decorreu ontem no Altice Fórum Braga e dedicou o seu 25º aniversário aos bracarenses. Na coluna desta primeira página são feitas ainda mais quatro chamadas. O Canil de Guimarães continua sobrelotado e sem resposta para as obras de ampliação. Misericórdia de Amarges vai ampliar e requalificar um equipamento para idosos. No desporto, Sequeira está totalmente recuperado da grave lesão e pronto para ajudar o Sporting Clube de Braga. E o Merlinense tem como novo treinador António Jesus. Foi este o Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais num quiosco perto de si ou online através das nossas redes sociais e em diarodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado. Tenham um ótimo dia.